Foi isso que você comeu no café da manhã ontem? Feijão cozido e torrada integral? Foi. Bingo, qual é o nível da bufa disso? Alto. Obrigada. E depois, o que você comeu no almoço, Sr. Healer? Ah, eu só comi... Chucrute. O que disse? Chucrute. Ô, Bingo, nível da bufa? Depois, nós fomos jantar na casa da Indy, não fomos? Sim. E pode falar pra gente o que você comeu? Ah, eu não comi muita coisa. Sr. Healer? Tá bom. Um assado de nozes vegano. Ai, não. Mais alguma coisa? Ah, eu não consigo lembrar. Sério? Não comeu nada no posto de gasolina no caminho de casa? O que vem numa tigela assim? Ah, tá. Acho que comi uma torta. Ai, bandite. Mas eu só tinha comido um assado de nozes. Ô, Bingo, qual é o nível de bufa agora? Lá no topo. Parece que você tava pronto pra explodir. As minhas escolhas alimentares não estão em julgamento. Bingo, na manhã de hoje de manhã, você viu o papai bufa na minha cara? Sim, eu vi sim. Ah, o quê? Bingo, você nem tava lá. Claro que eu tava. Obrigada, Bingo. Já pode ir. Seu pirulito. Ei, excelência. Bingo, você tá mentindo pra ganhar um pirulito? Tô. Me dá isso. Todo mundo esquece essa parte. Bluey, isso não ajudou o seu caso. Não esquece. A verdade vai libertar você. Tá bom, mãe. Eu gostaria de chamar a mãe. Eu? Senhora Healer, na manhã de hoje de manhã, você não me ouviu bufar, ouviu? Não. Pode repetir isso. Hoje você não me ouviu bufar. Porque ela tava dormindo. É. Bem, eu não tava dormindo. Eu tava cochilando. Ouvi você mexer na mesa de cabeceira. O quê? Oh, jura? Me fala sobre essa mesa de cabeceira. Ah, sem mais perguntas, excelência. Pode ir agora. Anda logo, vai.